Alan, se você der o sinal verde, nós te levamos lá hoje e eu te prometo que você vai voltar a um outro homem. Nós? Nós quem? Como assim nós? Nós quem? Nós. Todos nós. Os tu, o Phil, eu, você. É. Você vai, Phil? Eu te amo, Alan. Eu te amo, Alan.